Fala, Arki! Tudo 100% com você! No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre padrões de projetos e padrões de arquitetura. E ficando com a gente até o final deste conteúdo, você vai entender exatamente as grandes vantagens e se conhecer essa diferença. Bacana? Então, bora lá! Arki, caso você ainda não me conheça, é muito prazer. Eu me chamo Carlos Fizani e eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos-experts, uma das profissões técnicas mais relevantes e mais bem remuneradas do mercado. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, fica o convite de você se inscrever clicando no botão aqui embaixo ou de nos seguir, dependendo da plataforma que você estiver acompanhando este conteúdo. Tudo bem? Bom, então começando no comecinho, né? Por que a gente precisa conhecer a diferença entre padrões de arquitetura e padrões de projeto? Primeiro de tudo, porque existe muita confusão. Às vezes você vê ali alguém falando de um determinado padrão e você fala Poxa, será que é padrão de arquitetura? Será que é padrão de projeto? E aí, né? Muitas pessoas nem sabem que existe essa diferença. E você, como arquiteto, precisa conhecer, precisa saber dessa diferença exatamente para direcionar corretamente quando aplicar um padrão de arquitetura e quando aplicar um padrão de projeto. E acredite, só de você saber que existe essa diferença e entender direitinho, você já vai começar a buscar os padrões de acordo com a sua necessidade, de acordo com o momento do projeto. E aí, voltando um pouquinho para trás, antes da gente começar a falar dos padrões de projeto e padrões de arquitetura, é importante também que você entenda por que aplicar padrões. Qual é a vantagem de se aplicar padrões? A primeira delas é que você encurta a sua decisão, você acaba tomando uma decisão mais rápido, né? O segundo ponto é que também facilita e facilita demais em um processo, por exemplo, de onboarding ou de passagem de conhecimento para outras áreas, para outras equipes, ou então para uma pessoa nova que esteja chegando na sua empresa, na sua equipe. Isso porque as pessoas tendem a conhecer padrões. E aí, quando você fala de um determinado padrão, já automaticamente na cabeça daquela pessoa, daquele desenvolvedor e etc., a maioria, pelo menos, já vai ter mais ou menos uma visão do que você está querendo dizer com aquilo, com aquelas letrinhas, com aquela sigla. Os padrões também ajudam você a ser assertivo, ou seja, eles retratam ali problemas que outras pessoas já viveram e viveram várias vezes, tiveram que executar aquele tipo de ação, de tomada de decisão, muitas vezes, e isso já está ali documentado só para você pegar e utilizar. Ao invés de você ficar queimando ali os neurônios, seus neurônios, para entender e pensar ali, poxa, como sair daquele problema, como resolver aquele problema. Então o padrão já traz, já te dá de presente a resolução de um determinado tipo de problema, seja de arquitetura ou seja de projeto. E agora falando um pouquinho sobre padrões de arquitetura. O que são padrões de arquitetura? Padrões de arquitetura são padrões tipicamente estruturais. São aqueles padrões que vão determinar a responsabilidade das camadas e como a sua aplicação será dividida. Quais são as camadas, as tiers e layers? Tears são camadas mais densas, mais físicas, quase físicas. Antigamente, tiers eram camadas literalmente físicas, eram servidores. Hoje em dia, quando a gente fala de tier, pode ser, de repente, um container, pode ser, de repente, um pacote, uma DLL. E dentro dele você tem as layers, que são as camadinhas interiores, as camadas que ajudam você a organizar o teu código tipicamente, tudo bem? Então, padrões de arquitetura ajudam muito nisso, em estruturar, em definir como será a estrutura da sua aplicação. E quais são as grandes vantagens de você adotar um padrão de arquitetura no seu projeto? Na verdade, sempre haverá um padrão de arquitetura, mas nem sempre as aplicações seguem de cabo a rabo aquele padrão. Às vezes a aplicação tem mais de um padrão de arquitetura, o que complica um pouquinho. O ideal é que você adote um padrão, entenda o que faz sentido para a sua companhia, para o seu projeto, e adote um padrão arquitetural. Esse padrão deve ser seguido, sempre seguido. Por quê? Isso vai te trazer algumas vantagens. A primeira delas é a facilidade em manutenção, porque o código é sempre igual, sempre no mesmo lugar, sempre organizado da mesma forma. Isso vai ajudar com que os desenvolvedores entendam aonde está um problema num processo, por exemplo, de troubleshoot. Uma outra vantagem é que vai facilitar e muito quando você precisar explicar como que a aplicação funciona, por que ela foi desenhada daquele jeito, aonde fica cada responsabilidade, cada tipo de código tem que ficar aonde. Então facilita bastante em um processo, mais uma vez, de onboard de novos integrantes no time de desenvolvimento. Ele também facilita no processo de evolução da aplicação. Uma vez que já existe ali uma estrutura, você simplesmente precisa seguir essa estrutura para as novas implementações. Sempre vai ser igual, você vai ter as camadas e você vai colocar o código certinho, cada código na sua camada. E aí, alguns exemplos de padrões de arquitetura. Nós temos aqui, por exemplo, o MVC, o MVP e o N-Tiers. Existem muitos outros. Você poderia ter, por exemplo, o MVVM, tá? Existem muitos, muitos mesmo. Até para alguns, algumas abordagens arquiteturais, daqui a pouquinho a gente fala disso, existem padrões de arquitetura também, tá? Então isso aqui são formas de você estruturar o seu código. O MVC, por exemplo, ele tem três camadas. A Model, a View e a Controller. Nós teremos conteúdos para falar de cada um desses padrões de arquitetura aqui no Arquiteto. Legal, e aí falando de padrões de projeto? Aí já são outros tipos de padrão. Esses padrões ajudam você a resolver problemas específicos da sua aplicação. Como, por exemplo, o de criar uma estrutura de componentes, de classes. Como que eu crio classes para um determinado formato, para um determinado tipo de problema? Eu preciso, de repente, criar ali uma cadeia de classes, todas organizadas, todas estruturadas de uma forma específica. Um padrão de projeto ajuda a gente demais quando a gente tem esse tipo de desafio. Também para problemas comportamentais. Então, por exemplo, eu preciso criar uma estrutura de árvore. Existem padrões de projetos que ajudam você a criar estruturas de árvore. Por exemplo, se você for fazer um motor de regra. Existem padrões de projetos que ajudam você a criar exatamente ali uma cadeia de comandos hierárquica e tudo mais. E por aí vai. Existem muitos padrões de projeto que podem ajudar você a sair do outro lado quando você tem um desafio específico no teu projeto. E quais são as grandes vantagens de você aplicar o padrão de projeto? É que você vai encurtar a sua decisão sobre como resolver um determinado problema. Então, como a gente falou, por exemplo, no caso de uma estrutura de árvore, ao invés de você ficar estruturando ou pensando poxa, como é que eu vou tratar cada uma das situações ali de estrutura de uma árvore? Você não precisa ficar pensando nisso. Você não precisa queimar neurônios pensando em como resolver esse tipo de problema. Você pode recorrer diretamente a um padrão de projeto que vai ajudar você a sair do outro lado com a solução para esse problema. Algumas vezes eles vão até parecer mais complexos, né? Poxa, dou muita volta para resolver um problema. Mas acredite, um padrão resolve vários problemas, vários pontos que você certamente terá no futuro em não adotá-lo. Então, vamos a alguns exemplos. Nós temos aqui Goff, Grasp, Solid, tá? Entre muitos outros que existem também. E cada um desses que eu falei, na verdade, são conjuntos de padrões de projeto. Tudo bem? Então, existem muitos mesmo, como eu falei, estruturais, né? Que é para determinar como vai ser a estrutura de um software para resolver um problema específico de um projeto. Tem os criacionais que são ali como eu crio cadeias de componentes, ou então só um componente também existem padrões para isso, né? E tem também os padrões comportamentais, que são aqueles que resolvem problemas específicos sobre comportamento da aplicação. Então, nós vamos também ter vários conteúdos para falar sobre padrões de projeto. E aí, para a gente fechar uma curiosidade, existem algumas abordagens que possuem também os seus próprios padrões de projeto e padrões arquiteturais. Quer um exemplo? Microservices. É uma abordagem, ok, arquitetural, que tem inúmeros padrões. Mas ele impõe também alguns padrões de arquitetura, ou seja, de organização geral do teu código. Mas existem também padrões de projeto, padrões específicos para problemas específicos dentro dessa abordagem. Existe também para DDD, né? Existe ali o padrão arquitetural do DDD e a forma como ele é segmentado. Inclusive, a gente tem conteúdo no canal falando disso. E por aí vai. Então, Arck, deu para você perceber a importância de se conhecer a diferença e como são diferentes, né? Os padrões de projeto, os padrões de arquitetura. Então, eu vou fazer um pedido para você. Se você curtiu esse conteúdo, deixa um like para a gente. E também deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo formato de conteúdos nossos, do Arcten. Conteúdos mais rápidos, mais enxutos e de alto valor agregado para você. Bacana, Arck! Então, a gente fica por aqui. Super abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.